E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje vou mostrar o resultado do SF Tips Completamos mil apostas aí no canal gratuito Selecionei alguns tips que já trabalhavam comigo lá no sérgiofreitas.net Selecionei alguns tips do Blogabet, alguns amigos meus também pra mandar apostas por lá E aí vocês vão ver o resultado dessas mil apostas Completamos mil apostas, superamos um pouco, mil e vinte e duas apostas E aí vocês vão ver agora se dessas mil e vinte e duas apostas O resultado foi positivo, foi negativo, foi um pouco bom, foi excelente, foi ruim Fica comigo aqui até o final do vídeo que eu vou explicar todos os detalhes pra vocês, beleza? Então vamos lá, deixa eu só diminuir a tela aqui, já tô com a planilha aberta Essa aqui é a planilha do SF Tips, você entra lá no canal gratuito e você tem acesso a ela Pra conferir todas as apostas que foram feitas desde a primeira até a última E já passaram vários tips por lá e não é porque um tips que entrou ou saiu depois que uma aposta foi apagada não Tem todos os registros aí, tanto dos tips que estavam em péssima fase, em bad run, dos tips que já não fazem mais parte do projeto Todas as apostas estão registradas nessa planilha, o link do canal gratuito tá na descrição e vocês podem conferir, beleza? De um lado vocês tem um resultado mês a mês, como vocês podem ver de mil apostas Foram 926 unidades investidas, 1 em reita de 53%, 1 de média de 1,92, 20 unidades de lucro e 1 ROI de 4% Aqui o projeto começou em setembro, outubro tivemos um volume muito alto de apostas e um resultado negativo Daí eu reformulei algumas coisas, tiveram alguns tips que saíram, ajustei algumas coisas com os que já estavam E a gente conseguiu em novembro fazer menos apostas e ter o melhor resultado do grupo até então Então pra vocês verem como é importante o acompanhamento de uma pessoa com experiência Pra os resultados poderem melhorar, porque alguns tips aqui eram muito bons, só que eles ficaram ainda melhores Depois que eu passei algumas visões pra eles sobre alguns padrões que a gente acaba enxergando através da planilha Então isso tudo fica mais fácil Alguns erros que eu enxergava que alguns estavam cometendo também E tem muita coisa a melhorar ainda, né? Dezembro temos 40 apostas realizadas nesses primeiros 7 dias E um resultado de quase 4 unidades de lucro E aqui do lado vocês podem ver o resultado individual de cada tipster, né? O Thiago Giovanoni é o tipster que mais se destaca no canal Tanto é que ele já tem o grupo dele fechado Porque muita gente começou a pegar somente as apostas dele E aí o mercado que ele trabalha já não tem tanto limite, começou a derrubar muito Então a gente preferiu separar, ó, vamos fazer o seu grupo Quem quiser participar vai pagar um valor, um valor baixo De R$59,90 na primeira semana Pra poder acompanhar essas apostas E aí ficou melhor em questão dos limites aí por causa do Thiago Giovanoni Temos o tipster pet, né? Que tem um projeto dele separado Mas ele, como eu falei, é um amigo que manda entradas lá e tem um resultado muito bom 19% de ROI é o segundo melhor tipster lá O Thiago Arruda tem 15 unidades, 12% de ROI Mas o trabalho do pet, é importante a gente falar que o limite que o pet trabalha é um pouco maior Então, por exemplo, você consegue colocar mais dinheiro nas apostas do pet, beleza? O Arruda também, apesar que ele trabalha um pouco mais no live E geralmente ele utiliza meia unidade nas suas entradas Tem um volume aqui, ó, de 213 Por isso que o ROI dele tá um pouco mais baixo Mas é isso, beleza? São os três destaques aqui, ó Que estão tendo lá no SF Tips Entrou mais uma pessoa que foi o Paulo Barreto nessa temporada, ó Ele tá com praticamente no 0x0, tá com 2% de ROI Mas ele vai volumar um pouco mais aqui pra que vocês possam acompanhar melhor os resultados dele E vai entrar mais uns 2 ou 3 aí até o final de dezembro Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui não só pra mostrar que com mil apostas lá no SF Tips A gente fechou positivo Mas mostrar também a questão do acompanhamento De analisar os números De ver onde é que pode melhorar, né? E também de trazer novos talentos pras apostas esportivas E vocês podem acompanhar tudo isso de forma gratuita Então, como eu falei, o link vai estar aí na descrição É só você clicar e participar E, claro, seguir a gestão de banca, né? Lá tem a mensagem fixada com a gestão Com a planilha Então, é só seguir a gestão Seguir as unidades certinho Que com certeza no longo prazo Você vai ser lucrativo também Do mesmo jeito que a galera que tava até agora está sendo Beleza? Tamo junto Qualquer dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários Se você conhece alguém que tá mandando bem E que merece ter uma oportunidade também Deixa, manda pra mim Quem sabe eu não converso com ele E ele acaba entrando nesse projeto também Se você ainda não acompanha E quer acompanhar Lembre que é de forma gratuita Através do Telegram O link tá aí pra vocês Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau